Patrulha Eleitoral, que é um programa da Justiça Eleitoral que foi desenvolvido em todo o estado de Rondônia. O município de Rolim de Moura também participou, um programa de suma importância que trouxe premiação tanto para os alunos quanto também professores que fazem parte da instituição que participou. A gente vai conversar com o Elber Medeiros, que é chefe de cartório, que vai falar um pouco mais desse programa. Elber, um programa que trouxe uma premiação de suma importância para as escolas aqui no município de Rolim de Moura. Isso, exatamente. A Rolim de Moura teve a felicidade de dois alunos serem premiados e respectivos professores. Foram premiados em razão de redação escolhida para esse programa da Justiça Eleitoral, Patrulha Eleitoral. Ele é desenvolvido pela Escola Judiciária Eleitoral, daqui do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. E ele tem como objetivo propiciar o jovem conhecimento acerca da cidadania, democracia, esses conceitos basilares acerca do Estado. Forma também de incentivar o jovem a conhecer um pouco mais do que é a política, do que é a eleição. Exatamente. É um projeto mais amplo do que apenas a premiação. Temos essa fase da premiação, a fim de estimular ainda mais a participação do jovem, mas também temos dentro do programa a participação junto às escolas estaduais, municipais. Dentro do projeto tem um certificado para alunos do ensino médio fundamental que aderirem ao programa. Então, é um programa bem amplo e já agora em 2022 também está sendo feito um estudo, levantamento das zonas eleitorais que vão aderir, escolas que vão aderir. Então, é um programa permanente aí de incentivo à participação política dos jovens. A Justiça Eleitoral, ela vai atrás dessas escolas, há um chamamento dessas escolas a participarem do evento. Caso as escolas que manifestarem intenção em participar do programa, elas participam, seus alunos participam, são capacitados, tem esse nome de patrulha eleitoral, são os patrulheiros, não no sentido de colocar a criança fiscalizando, mas no sentido de serem jovens que tenham noção da política, da democracia, da cidadania, desses valores que a gente preza tanto. Nós tivemos o prazer de fazer parte desse programa, que é o principal objetivo dele é desenvolver a consciência crítica nos jovens, futuros eleitores. Então, ele tem várias fases. A primeira fase é a formação dos professores. A segunda fase, quando o Tribunal, a Escola do Judiciário, lança o edital de replicação desses conteúdos, desses conhecimentos com os jovens. A terceira fase, os estudantes fazem um levantamento, a pesquisa de um parlamentar a nível estadual, federal, seja o parlamentar deputado estadual, o deputado federal ou o senador. E a quinta fase, que o Tribunal lançou o edital do concurso de redação de frases e vídeos. Então, aqui de Rolim de Moura, da Escola Cânia, nós tivemos o prazer de ficarmos em primeiro lugar com a estudante Brenda Molina, e em terceiro lugar com o estudante Tiago Chaves. Então, para nós foi muito importante, porque além da premiação, os conhecimentos adquiridos por todos os estudantes durante o desenvolvimento do projeto. Agora, além dos alunos, também teve o professor que foi premiado, né? Isso, nós fomos premiados, né? Quanto à premiação para o estudante e o professor. Então, em primeiro lugar, a Brenda recebeu o notebook, receberá, né? Que ela está agora em Campo Grande, estudando, e eu também, né? Como eu fui orientador. E também a professora Maria Ângela recebeu um tablet juntamente com o estudante Tiago Chaves, né? E além disso, nós tivemos também a parceria do professor Wanderson e da professora Eliane, que auxiliou o processo de elaboração das redações, né? Trabalhando todo o contexto textual da produção de redação com os estudantes. Então, é um projeto interdisciplinar, né? Que ele é muito importante, que visa fomentar, não só o prêmio, como eu falo com os estudantes, a premiação da consequência desse processo de desenvolvimento do ensino-aprendizagem, que é muito importante, né? Mas para que realmente nós tenhamos eleitores, cidadãos conscientes, principalmente dos seus direitos e deveres eleitorais. Porque o programa não discute só a questão da importância do voto, mas o papel dos parlamentares, dos nossos representantes, né? Então, o que nós podemos cobrar enquanto cidadãos, e também conhecer nossos direitos, os deveres, como funciona toda a questão do legislativo e também da parte do judiciário, né? A questão de crimes eleitorais, o que pode, o que não pode durante a eleição. Então, isso é muito importante para que os jovens tenham entendimento de toda essa complexidade, né? Que a eleição não ocorre só ali no período que o cidadão vai votar, mas ela é um processo antes e depois, né? Que o antes é estudar, conhecer os seus candidatos, quem são, quais são as suas propostas e depois cobrar efetivamente aquilo que eles colocaram nos seus planos de trabalho.